É jogo de cachorro grande, quero ver. Já, já, Lyon e Paris Saint-Germain ao vivo na EA Sports. Está de Gerlain e Lyon. Daqui a pouco a bola rola ao vivo na tela da EA Sports e segura. Eu sou Gustavo Villani e aqui comigo na cabine cai o Ribeiro para comentar cada lance. Tem mais emoção do futebol francês, tem Ligue 1 na sua tela. É Lyon contra Paris Saint-Germain. Fala galera, muito bom. Está em mais uma transmissão. Vamos ver qual é o jogo, qual é a proposta das duas equipes aqui. É falta para o PSG bater. Com a bola, Sérgio Ramos. Mbappé para fazer. Gol! No comecinho do jogo, bola para o fundo do gol para abrir o placar. Bela visão de jogo. Dá para ver como ele conseguiu achar o espaço na frente do gol. Aí foi só finalizar com precisão para mandar para a rede. O Lyon sai com a bola. Agora está atrás do placar, quero ver. Thiago Mendes. Boa leitura do lance. Corta bem com o passe. Nuno Mendes. Messi para fazer. Gol! Não para! Não para! Dois gols seguidos. Que momento para abrir dois de vantagem. Para recomeçar o jogo. Dois a zero no placar. Dois a zero no placar. TT. É Mbappé. Corta a defesa. Foi bem, estava ligado. Boa proteção da bola. Toquei cambia. Olha só, bola na confusão. Gol! É para o outro lado, meu filho. Contra a própria meta. Ele se atrapalha e faz gol contra. Gol contra. Para abalar a confiança do time. É, mas eles precisam manter a cabeça no lugar. Vamos, levanta essa cabeça. Bola para frente. De olho no placar. Dois a um. O PSG está cheio de espaço para jogar na beira do campo. Ela sai em arreveço para o Paris Saint-Germain. Messi recebe. Não! Quanta presunção dali. Não dava para bater, Caio. Não tinha ângulo para o chute. Acabou mandando muito longe do gol. Para mim, devia ter tentado outro tipo de jogada. Errou feio o goleiro. Atenção! O goleiro se recupera e defende. Depois de quase passar vergonha, Caio. Não pode errar desse jeito na saída de bola, Vilani. Até porque isso abala a sua própria confiança. Messi recebe. Defende o goleiro. Atrapalha bem desta vez, Caio. Ele já estava quase comemorando o segundo gol na partida. Escanteio é curto. Afasta o perigo. Que defesa! A bola sai pela linha de fundo. É só tiro de meta. Trabalhou bem o goleirão, Vilani. Se a bola entra, o time ficava com dois atrás do marcador. E ia dificultar ainda mais o trabalho de correr atrás do empate. Tiago Mendes. Tiago Mendes. Tocou o Ekambi. Bem no desarme. A bola sai pela lateral. A rapaziada se aproxima. Quero passe. Messi. O árbitro viu. Deu pênalti para o PSG. Deu sorte. O pênalti não rendeu o cartão, Caio. Acho que a arbitragem foi muito camarada nessa. Era lance para cartão. Pelo menos para amarelo. Parte para a bola, Neymar. Pega o goleiro. O pênalti é dele. O goleiro faz a defesa com tranquilidade. O cabeceio não saiu como esperado. Usa o corpo como se fosse escudo. Ganha uma aposta da bola. Falta pouco para acabar a primeira etapa. Derrota em casa até aqui, Caio. Quero te ouvir. Está 2 a 1. Só um golzinho separa os dois times do placar. Fazendo alguns ajustes no intervalo. Acertando o ataque. Apertando a marcação. Dá para virar o jogo. O papo no vestiário pode fazer toda a diferença. Cobrou, manda na área. Afasta mal o cruzamento. Tem ataque ainda. Defendeu. Tem rebote. Não aproveitam a oportunidade. Vem pressão do ataque na saída. Toquei Cambi. Bote preciso na área. Neymar. Messi. Intercepta e mata o ataque. O PSG gira na frente da área. Buscando o espaço. Trabalha com paciência de pé em pé. Rouba a bola na boa moral. Na defesa. Tenta proteger. Disputa firme. Falta que favorece o Lyon. Acabou. Arbitragem. Encerra o primeiro tempo. Messi. Sendo Messi no primeiro tempo, Caio. Foi um bom primeiro tempo. Individual e coletivamente. Villani guardou um golzinho. E o time está vencendo. Não tem como não elogiar. E a bola rola. Começa o jogo para você ligado com a gente. Quero ver quem vai tomar a iniciativa primeiro. Mbappé. Mbappé para fazer. Gol! Nuno Mendes. Gol! Toquei Cambi. Messi recebe. Não! Quanta presunção. Dali não dava para bater, Caio. Não tinha... Defendeu o goleiro. Atrapalha bem desta vez, Caio. Ele já estava quase comemorando o segundo gol. Pega o goleiro. O pênalti é dele. Segundo tempo. Bola rolando. O Lyon está atrás no placar. Vai perdendo por um gol. Tem muito jogo ainda pela frente. O Lyon faz o limpador de para-brisa. Trabalha com paciência de um lado para o outro. Vão encaixando com o contra-ataque. Se tem campo, ele carrega. Enfia a bola. Atenção! Ele pegou mal na bola. Jogou de zagueiro só. Recuou para o goleiro, Caio. Foi displicente, Vilani. Dali não tinha como perder. Estava de cara para o gol. Bobeou, eles retomam. O Lyon se manda para o ataque. O PSG está tendo muita dificuldade para segurar a bola nessa partida. O placar é favorável porque a estratégia está funcionando. O time rouba a bola e já parte em direção ao gol. Subiu a bandeira. Está dormindo no ataque, Caio. Impedimento bem marcado, Vilani. Acho que rolou um apagão ali dentro da área. Protege, tem marcação. Livre, pode descer para o ataque. Cruzamento bloqueado. Parou na marcação. E roubou sem falta. Passa que passa perto do gol. O empate está amadurecendo, Caio. A tentativa foi boa, Vilani. Faltou só um pouquinho mais de precisão. Substituição no time do Lyon. No número 10, Alex Alva, é a caseta. Asa passa no número 9, Lucia Dembélé. Marco Verratti. Dalmote limpo. Neymar. É para o Mbappé. Messi. Mbappé recebe. Para o jogo e a falta. Está aí. Cartão amarelo. Decisão acertada. Foi falta para cartão. Não tem do que reclamar. Sobe a placa. Tem alteração. Tem alteração. Defesaça do goleiro que falta, chega de veneno. Esse canteio é curto. Pablo Sarabia. Foi de carrinho, afasta a defesa. Mbappé, olha o gol. Pega o goleiro sensacional. Que tempo de reação, Caio. Ele pega demais, Vilani. A bola veio de muito perto. E ele quase não teve tempo de reagir. Falta do PSG. O jogo está parado. E vem cartão amarelo para ele. Joga pendurado. Tem que tomar cuidado. O PSG muda. Número 10. Os vencedores se animaram com esse canteio. Vilani, é uma boa chance para o gol de empate. O jogo está parado. O Lyon vai oxigenar o time. Tem alteração. Levanta para a área. Vai bem o goleiro no escanteio. Pressionado. É dele. Cortou. Pressão. Ataque. Voa. O goleiro para fazer a defesa. O goleiro para fazer a defesa. Saiu o escanteio. Tentou afastar o cruzamento. Não deu. Segue o lance. E a jogada terminou sem perigo. Perdeu. Perdeu. Perdeu a posse. Neymar. Embapê recebe. Pablo Sarabia recebe. Intercepta o passe na hora H. Neymar carrega. Puxa o ataque. Fecha a porta. Opa. Nananina não. Estava à frente. Impedimento marcado. Pula. Sai do chão. Já virou o caldeirão. A torcida grita para empurrar o time. Eles querem um empate. A festa está bonita, Vilani. E esse apoio incondicional da arquibancada pode fazer a diferença. Messi. Olha só. Para matar. Para matar. Gol. Para liquidar a vitória pode passar a régua. Não tem mais tempo para mais nada. Não tem mais tempo para mais nada. Vitória ampliada. Olha no replay. Ele bagunçou a marcação adversária. E que finalização foi essa do Messi. Percebeu que dava. E pegou na veia a meia distância. Foi bem demais no lance. Belo gol. O placar mostra. 3 a 1. Sobe a placa. 4 minutos mais. O ataque marca a saída de bola. Neymar. Com ela, Hakimi. Bola para o Neymar. Retoma uma bola na defesa. Numa boa. 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 Olha lá. Canto alto à esquerda. Está acabando o jogo. Última volta do ponteiro do relógio. E ele apita. Acabou. Derrota em casa. Marga. Resultado ruim na liga. Foi uma derrota por dois gols que deixa algumas dúvidas sobre o desempenho da equipe. O grupo precisa conversar para se acertar para os próximos jogos. Lugar. Messi gastou a bola. Jogou o Fino, Caio. A gente só pode elogiar muito a participação dele na vitória de hoje. Bilani meteu dois gols e infernizou a defesa adversária. Mbappé para fazer. Gol. Nuno Mendes. Toquei Cambie. Tocquei Cambie. Messi recebe. Não. Quanta presunção dali. Não dava para bater, Caio. Não tinha. Defendeu o goleiro. Trabalha bem desta vez, Caio. Ele já estava quase comemorando o segundo gol. Pega o goleiro. O pênalti é dele. E roubou sem falta. Passa que passa perto do gol. O empate está amadurecendo, Caio. A tentativa foi boa. Defesaça do goleiro que falta. Chega de veneno. E vem cartão amarelo para ele. Joga pendurado. Tem que tomar cuidado. A rapaziada toca de lado, busca o espaço, tentando empatar o jogo. Tem goleiro. Aqui não. Os torcedores se animaram com esse escanteio. Cortou. Pressão no ataque. Voa, meu goleiro, para fazer a defesa. Messi, olha só, para matar, para matar. Gol!